Olá pessoal, começamos mais um Perguntaram pra mim aqui, acho que o volume tá meio alto Vai ficar o som meio estourado, mas acho que agora, não, agora acho que melhorou Melhorou? Guia, ajeita depois aí, tá? Olha como eu sou folgando, né? Como é que eu falo com o cara aí, mano? Ô, o Guia é mó brother, sério mesmo Daqui a pouco ele vai tomar o canal pra ele aqui, mano A galera gosta mais do Guia do que de mim, o que não é muito difícil de acontecer Mas enfim, vamos lá, vocês deixaram perguntas na minha nova postagem do Perguntaram pra mim Vamos lá, mudando um pouquinho o esquema do vídeo também Vamos lá, vamos lá Guia, quero ver, hein, se você faz as dinamices que você falou que você ia fazer Não tô lembrado não Vamos lá Kaique, se não existe desenho, você trabalharia com o quê? Provavelmente dando aula sobre alguma coisa Frog, por que tem um alface no seu dente nessa foto? Putz, já foi, mano Eu estou estudando desenho e roteiro para fazer a minha história E aí, eu estou no começo do estudo Porém, não consigo Com sua experiência de seriedade, é difícil conciliar trabalho e desenho? E o que você acharia e diria pra pessoa que tem essa vontade? Não, dá pra você conciliar sim Eu já falei várias vezes aqui sobre a coisa da transição de carreira, né? Já falei, inclusive, do quem quer ser desenhista depois dos 30 Então, dá uma conferência no canal que eu tenho vídeos a esse respeito Inclusive, isso é um dos tópicos do meu livro do profissional de desenho que está em produção Cassiel, será que podia fazer vídeo especializar em técnicas de hachuras? Sim, eu fiz técnica de hachura Mas é uma aula ali no como desenhar.net Aqui no canal não fiz não Eu falei só de alto contraste Pablo, uma dica pro meu primeiro one shotzinho Aí, a primeiro quadrinho Negócio pessoal, mas legal de fazer Eu acho que isso não foi uma pergunta Tiago, posso ser anatomia no digital? Pode Ana Carolina, praticar outro estilo de arte afeta o seu estilo de arte? Afeta É sempre um novo vocabulário visual pra você aí, né? Mas afeta, pode afetar positivamente ou negativamente, tá? Mister Mini Quero muito mesmo publicar o meu quadrinho Mas não sei como fazer nenhum Como posso publicar um quadrinho Veja a minha série do H.K.L.K.A. Que lá eu tiro várias dúvidas sobre isso E tem o meu curso também Mas o Como Desenhar Quadrinhos está temporariamente sem vagas abertas Lucas, o que você acha do Drawabox? Não conheço o Drawabox Vou investigar Como posso aprender a pintar no digital? Como Desenhar.net Esses dias um cara, ele me mandou um e-mail Pedindo pra Ah, eu não sei fazer luz e sombra, mano Como que eu posso aprender luz e sombra? Aí eu respondi pra ele Como Desenhar.net Ele não entendeu Douglas, biscoito ou bolacha? Bolacha, lógico Ia ser o quê? Bom, meu, eu conheci esse canal há alguns minutos atrás Mas já gostei Muito obrigado Não se esquece do joinha de se inscrever Tá? Muito importante E a gente tem a área de membros também Capitão Qual seu material de pintura favorito? Marcador Pô, é sério que o Capitão é o cara lá do quando ler os comentários eu vou estar lá? É você? É outra conta sua essa aqui, mano? Se for me confirma aí, cara Eduarda Como deixar de estar ao menos cara de neon? É sensacional a sua pergunta Adorei, mano Como deixar ao menos cara de neon? Se você trabalhar com a paleta CEMIC Já vai evitar isso daí Ok? E eu acho que o lance é você não usar as cores saturadas no máximo Principalmente as cores base Não comece um cor base assim Tipo o Cian 100% Sabe? Pega uma porcentagem um pouco menor E você vai trabalhando a luz e sombra com as variações Bruno, comente sobre as características As características das tendências artísticas contemporâneas E que rumo aparentam levar Nossa Sei que não é uma pergunta, mas eu gostaria de ver no canal Uau Vamos repetir aqui comigo Gui, repita comigo aqui, ó As características das tendências artísticas contemporâneas Muito bonito a sua afirmação aqui, hein? Eu acho que isso merece um vídeo inteiro, né? Mas eu acredito que se existe uma nova modalidade artística Na cronologia dos movimentos É alguma coisa com arte digital, tá? Ainda mais vindo todo aquele papo lá sobre as NFL Na cripto arte, etc Que sim, eu sei, eu sei Eu vou falar sobre isso muito em breve, tá bom? O tio tá pesquisando Pra quem é membro eu já falei Mas aqui pro canal geral Ainda não Gustavo Gomes Se ainda gosto dela, respondi Tenho ódio e morro de amor por ela Ai, mulheres Mulheres na nossa vida são assim Eu entendi a piada, tá? Lucas, quando eu desenho Eu acho que tô fazendo tudo errado É muito raro quando eu termino um desenho O que eu faço? Hã? Quando eu desenho Eu acho que tô fazendo tudo errado É muito raro Quando eu termino um desenho O que eu faço? Hã? Eu não entendi sua pergunta, cara Como assim? O que você aça? Meu, aça? Não é aço Aço? Eu não entendi sua pergunta, cara Como não ter dor nas quais eu tenho desenho? Hã? Eu uso o rolo lombar aqui Pra manter a minha coluna A região lombar mais alinhada, né? Tudo bacaninha, né? Hã? Mas você não precisa usar isso aqui Se você não quiser Você pode pegar uma almofada E colocar aqui Mas eu tenho problema na coluna, tá? Ed Soares Você não respondeu da última vez Sou invisível Tá nervoso, tá? Ô louco, mano Calma Vamos lá Se você mesmo diz Que por desenhar sempre Nunca teve muitas namoradas Como conheceu sua atual esposa Vem o pessoal Sua pergunta, hein, cara? Vem o pessoal Sua pergunta, cara Até uma pessoa comentou Aqui não é só Se você seja conveniente E também Só de você reclamar Que nos mandou Já é super errado A sua parte Tá vendo? O pessoal tá aí Aí, ó Hã? 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 Não, mas tá Calma, cara Calma Não fique bravo comigo, tá? São muitas perguntas Eu estou lendo agora Aliás, eu já vi Você comentando outras vezes, cara Já vi você comentando outras vezes Eu lembro do seu nome E eu lembro do seu mullets também, cara Tá? Mas é truta de mullets, ó Então fique de boa Certo? O mullet faz o homem Eu conheci a minha atual esposa No meio dos desenhos, sim Porque ela também é desenhista Na verdade, ela estava nisso Até há mais tempo do que eu Então, como esse mundo dos desenhistas É um mundinho São poucas pessoas A gente acaba conhecendo Praticamente todo mundo Foi assim Não vou dar mais detalhes Alisson Santos Você pensa em ser pai? Já sou pai de um gato preto chamado Joey Rei Luffy Tiago, meu amigo Qual o seu anime favorito? Cowboy Bibop Qual o herói da comics favorito? Batman Sou seu fã Obrigado Por quê? Tem que explicar por quê também, né? Cowboy Bibop é porque Cara, ele parece uma série Assim Ele não parece aquele anime tradicional É muito louco aquele anime lá, cara Vale muito a pena Até hoje eu acho que é um anime legal Pra galera assistir E o meu herói favorito é o Batman Porque o Batman, ele é fodão E principalmente pela lista de vilões que ele tem Os vilões do Batman são sensacionais Shinobi Quando você quer fazer uma certa ação Você usa mais a técnica ou a imaginação Pra encaixar a cena dos quadrinhos? Hein? Eu acho que os dois, cara Mas eu acho que mais a imaginação A técnica, ela modela a imaginação Falei bonito agora, hein? Renilson De todas as coisas que tu desenha Qual você bate o olho e sente alguma dificuldade? Tipo aqueles detalhados pra... Saca? Então nesse estilo Minha pergunta tá aí, man Eu não vou dizer tanta dificuldade hoje em dia Às vezes eu faço algumas coisas Que eu começo Eu começo a colocar detalhe demais E começa a me dar preguiça no meio do processo Do tipo Aquela preguiça com cansaço Tipo Por que que eu tô fazendo um negócio tão cheio de detalhe? Cara Sabe o que precisava? E aí eu fico às vezes dois dias pra fazer uma página, né? Tipo, vocês viram no Instagram tem uma página da Prisma Aquela ali da cidade, né? Cidade indiana ali E eu demorei um bom tempo pra fazer aquela cena da chuva Mas... Apoie Prisma ali no Catarse Porque tá dando bastante trabalho de terminar E é o roteiro do Tico E foi o Tico que pediu pra fazer todas essas cenas E foi uma atrapaça dele Porque ele é o roteirista E ele pede as coisas E ele quer um traveling na cidade Passando por vários detalhes Já que é ele que não vai desenhar Então ele pede pra eu desenhar isso daí, né? Eu vou fazer um quadrinho oposto, cara Eu vou fazer um quadrinho Em que são apenas duas bolinhas conversando Mas que todo texto vai ter que ser recitado Em formato de sonetos E vou pedir pro Tico escrever tudo Vai ser o meu troco De boa? De boa! De novo! O que o iniciante precisa desenvolver mais? Técnica ou imaginação? Os dois O pessoal respondeu certo, cara Mas eu acho que pra quem tá começando A técnica vai dar uma alinhada Nas coisas Porque a imaginação Ela não é uma coisa separada, né? Ele vai girar ali Meio que junto, né? Amedrontado Quando utilizamos figuras histórias Pseudomes importantes no passado Em nossas obras É preciso usar por copyright Por exemplo Napoleão Bonaparte ou Nicolau Figura histórica não, cara Tá liberado Criatividade, cara Tem um vídeo no canal Sobre 10 dicas de ouro Pra ser mais criativo É um pouco antigo Mas ainda assim é um vídeo legal, tá? É bastante controverso Algumas teorias sobre criatividade Eu acho que é possível desenvolver sim Até certa etapa Mas eu acho também Que é uma característica Às vezes de pessoas Tá? Tem muita gente Que é naturalmente criativo E é meio É muito individual, sabe? Assim como tem pessoas Que são naturalmente mais sérias Pessoas que são naturalmente Mais explosivas Eu acho que a criatividade Tem muito disso também, sabe? Não que você não possa desenvolver Como eu falei Mas eu acho que a criatividade Tem um pouco De um aspecto Mais individualizado também Calma, eu gosto muito do Dipinho Tem uma pergunta É possível ter uma vida Resolvamente boa Com venda de desenhos? Cara, eu vivo disso, né? Eu vivo bem Então eu posso dizer que sim E também tem outras pessoas Que fazem isso O que vale mais a pena? Talento Ou trabalho duro? Trabalho duro O que é uma pessoa Com talento pra desenhar? Existe talento pra desenho? Você quer falar talento No sentido de dom? Que fala Genialidade? Isso existe, tá? Existe sim Eles tem essas pessoas Que são absurdas Mas é um caso em um milhão Cara, de verdade Mesmo que a pessoa Tenha ali um talento natural Absurdo Se a pessoa não investir E desenvolver aquilo Talvez nem ela saiba Que ela teve jeito pra isso Então Eu ainda sou do time De que o trabalho duro Pode muitas vezes Superar Às vezes uma facilidade natural Da pessoa Tudo tem a ver Com o interesse E a força de vontade Eu sou muito desse time, tá? Se você discorda Eu respeito, né? Mas eu sou mais desse lado, tá? Pela vida que eu tive Pelas coisas que eu vi Muito bem, pessoal Então esse foi o Perguntaram Pra mim de hoje Tem bastante pergunta ainda Já vou gravar os logo em seguida E deixo a sua pergunta aqui Pra eu ler E até a próxima Tchau